Vamos lá, vamos lá Uma luz azul me guia Com o mar de mesa e os lantes de um farol E é assim que me desce o piso de cima Muita visão dos meus estrelas Oh, 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 oh Andando cheio de cipareiro E na cena e na faixa Todos os cinturos são os céus Graças abertas sem vir a esperar Os meus estrelas Oh, 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 oh Quero me dar bem na vontade Pra verdade eu sou a pessoa De novo eu vou desastrar Os meus estrelas Eu sou a pessoa É assim que eu Com ela A onu Eu sou a pessoa Eu vou desastrar O nosso � deliveries O nosso É assim la Tiْngal Estamos Tchau, tchau.